Estamos a falar de gente muito violenta, com uma enormíssima capacidade de mobilidade. Nós temos a noção que nos assaltos à mão armada em Portugal, antes da sua captura, em 16 de 11 de 2016, cometeu outros crimes de idêntica tipologia em países da Europa. O retornamento ao recluso Fernando Rebeiro Fegueira é igualmente, particularmente violento, tem classificação profissional de seção criminosa, homicídio, rapto, assaltos à mão armada, detenção, explosivos, ligado ao tráfico de estuprofacientes e condenado, estava a uma pena máxima que está. Foi igualmente detido por nós, num crime particularmente violento, num rapto onde o raptado foi celvaticamente agredido e torturado. Também já há contato atentivas de fogo. Relativamente a Fábio dos Santos, conhecido, ligado ao crime violento, rapto, destrução, sequestro, ligado ao tráfico de estuprofacientes e roubo. Este evadido, na altura em que foi detido, tinha na sua posse uma arma de calibre de guerra, com o qual procedia aos disparos que estava, portanto, perante aquilo que acaba de ser dito, em que dos cinco reclusos evadidos, apenas um não tem antecedentes por crimes violentos, e o perfil que todos nós conhecemos, que está aqui, dizer que esta gente, já disse, tem várias tentativas e evasões consumadas, tudo farão para continuar a liberdade. E quando digo tudo, é tudo, inclusive o fator vida humana pode estar aqui em causa. Perante isto, e também já aqui foi dito, mas queria enfatizar, todos nós já fizemos um alerta relativamente a este grau de complexidade, e de violência, e de perigosidade, e dizer à população que se abstenha de ter qualquer ato de contacto com estas pessoas. alertamos todos e pedimos que qualquer informação que a comunidade tenha, que o faça veicular pelos canais normais, diretamente através do 112, que é a estrutura que todos podemos aceder, conforme aqui já foi dito, nós estamos a trabalhar em equipa, todos, e se o cidadão entender que tem um grau de confiança com qualquer órgão de polícia criminal, pela sua proximidade, é ele que deve vincular. A informação é relevante para nós, porque precisa de ser...